fala aí galera beleza vocês podem ver aí o sensor map né é esse cara aí ele é um sensor hall né ele tem três vias né vocês podem ver aí ó ele é alimentado né acho que 5 volts nessa faixa ele manda uma informação né ele manda uma informação para o sistema micro flex que no caso esse carro aqui é um uno mili eletrônico né ano 94 já os carros mais novos uno mili farem também eles são bem parecido né aí já vem a unidade de comando é assim como se fosse é isso aqui também entendeu um sistema micro flex então é qual a função desse cara que ele ele capta a pressão aqui no coletor né ele capta a pressão que está aqui no coletor que é o volume de massa que está passando aqui né e manda uma informação para a unidade de comando né que é um módulo sistema micro flex um módulo o que for né pra que gerenciar o funcionamento o ciclonismo do carro entendeu ele vai mandar essa informação para andar de comando e ela vai gerenciar no caso do fire ela vai iniciar cada cilindro né e os injetores enquanto vai ela faz a leitura de massa que está passando ali ela vai injetar cilindro um já tá tanto de combustível e se tudo pra a economia do carro né e gerenciamento do ciclonismo do carro e também evitar a poluição né no meio ambiente né quando o quando o veículo está em funcionamento se você desconecta essa mangueirinha aqui você percebe que ele vai é oscilar a o ciclonismo do carro ele vai aumentar diminuir né eu vou na partida no carro aqui e vou simular e como ele tivesse desconectado para vocês verem beleza voltando aqui agora não deu para mostrar o funcionamento do do carro aqui para eu poder tirar que a a mangueirinha aqui né para você ver que ele é oscilar de rotação mas é fácil você quando tiver você estiver com um carro de vocês aí em casa e fazer esse teste aí você liga o carro e você tira essa mangueirinha do sensor mapa aqui ó e você depois você coloca você vai perceber que ele vai dar uma uma oscilada de rotação beleza e outra coisa também é importante que esse carro ele não tava querendo funcionar assim que eu comprei ele esse sensor de rotação aqui ó e não ele é bem idêntico ao ele vai na caixa de marcha também não aqui ó vou mostrar outro ângulo aqui para vocês aqui ó e aí ó e vem esse fio aqui ó é indutivo ele só tem dois dois fios ele pega aqui ó tá vendo tá vendo aqui ele é bem semelhante ao sensor de rotação mas não é bem semelhante é bem semelhante ao sensor de rotação também não aqui ó ó e aí tem gente que pensa que o sensor de rotação daqui da roda fônica aqui eu virei aqui é igual do pensa que é igual ao a este aqui do da que vai na caixa de marcha mas não é ele tem código diferente beleza não fica essa dica aí para todos vocês né espero ter ajudado aí né deixa aquele like aí compartilha e até o próximo vídeo beleza